Como o senhor avalia a BITS 2014? Bom, é evidente que nós como promotores, mas guardando uma proporção do real, uma proporção do que está acontecendo, eu diria que a BITS 2014 nos mostrou que nós estamos certos, estamos corretos na construção dessa feira. Porque como você sabe, Ana, a gente para construir uma feira é um processo que demora duas, três, quatro edições. E ainda mais um setor de TI, é um setor absolutamente dinâmico, e onde as feiras, de uma maneira geral, têm encontrado grandes dificuldades em acompanhar os anseios de expositores e visitantes. E o que a gente viu esse ano aqui, é que nós estamos atingindo esse grau de entendimento desses dois clientes, que eu sempre digo, nós temos dois clientes, um é o expositor e outro é o visitante. E eles realmente estão gostando da feira, tiveram bons resultados na feira, e a feira em si, ela mudou um pouco. A feira é realmente um grande ponto de encontro para a troca de ideias e experiências. E isso foi o que está se revelando, está se revelando a cada contato que a gente faz com o expositor, com o visitante. Eles estão satisfeitos em encontrar soluções para os negócios dele. Nesse momento, quer dizer, a Bitsio, esse ano, teve uma interação muito forte com a área de games, teve uma interação muito forte com a inovação. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Exatamente esse é o caminho. Tanto é que ano que vem, a feira vai ser em agosto, de 11 a 13 de agosto de 2015, a próxima edição. Esse pessoal da Inova Poa, esse pessoal dos games, que inclusive estão sendo premiados agora mesmo, já confirmaram a presença, duplicando sua participação. Quais são os números que o senhor pode falar da Bitsio 2014? Bom, o que eu posso falar é o seguinte, aqui ao lado nós tivemos o Matchmaking. O Matchmaking foram 13 países representados, mais de 106 empresas, que ficaram aí trocando ideias. Dessas ideias, desses negócios, que o foco da feira é fazer negócios. A estimativa é superior a 15 milhões de dólares. Quer dizer, é um número muito significativo, considerando que eles estão fazendo negócios numa mesa, com mais duas, três pessoas, numa mesa trocando ideias. Então a feira está atingindo isso, quer dizer, fazer negócios. O próprio Matchmaking do Sebrae teve 49 agendas e gerou 5 milhões de dólares de negócios. Quer dizer, são números muito significativos. Claro, não é a venda feita ali agora, é a venda feita para os próximos 8 meses, 10 meses, 12 meses. Porque isso é um negócio de adequação de cliente para o comprador, do comprador para o cliente. Então é um negócio assim muito interessante e é esse o caminho que a gente vai trilhar. Quer dizer, fazer com que o pessoal de TI venha para um lugar, sente, troque ideias, converse. Mas dessas conversas sempre sai a negócio.